Como você lida com os momentos de tensões? Como você lida com os momentos de estresse? Você passa por eles ou você passa a vivenciá-los mesmo depois que eles acabam? Pois é, a maioria das pessoas não conseguem se desligar dos momentos de estresse e acabam levando esses momentos do dia a dia para suas casas e acabam desenvolvendo cada vez mais estresse, cada vez mais problemas e cada vez mais dificuldades. Essa série de vídeos que estamos gravando, chamado Estresse Que Maravilha, ensina a você a transformar justamente esses momentos que são conhecidos como os piores momentos das nossas vidas como os melhores momentos das nossas vidas. Passar por estresse não é nenhuma dificuldade e nenhum problema. Todos nós estamos fadados a isso. O problema é como lidar com o estresse. Como nós conversamos nos últimos vídeos, o homem é um animal social. Ele sempre vai se apresentar como um predador e como uma presa. Sempre nós vamos ser levados em momentos de estresse a uma situação de fugir ou uma situação de lutar. O grande desafio é saber adequar a essas duas situações. Quando eu tenho que ser uma presa e quando eu tenho que ser um predador. Sabendo diferenciar isso, nós vamos começar a aplicar as reações corretas diante das dificuldades. Portanto, convido a você hoje a estar refletindo na sua vida. Será que você tem vivido o estresse de tal maneira que o estresse já entrou na sua personalidade? Já vi algumas pessoas que você já denomina como aquele é o estressado. Então o que isso significa? O estresse deixa de ser uma condição de vida e passa a ser algo dentro da personalidade da pessoa. E indo até mais além, existem algumas pessoas que acreditam que o fato de serem estressadas acabam melhorando a sua potencialidade, acabam apressando os seus resultados. Eles acabam pensando enganosamente que o estresse acaba facilitando algumas situações. O estresse negativo só vai levar você a um estado de doença física e emocional. O seu sucesso não depende do seu estresse. O seu sucesso não depende de quanto você se aborrece. O seu sucesso está em você ser uma pessoa cada dia mais controlada, cada dia mais equilibrada emocionalmente. E que tipo de animal você quer ser? Aquele que se esconde ou aquele que luta? Aquele que briga ou aquele que sai correndo das situações? Você deve ter um autoconhecimento, você deve olhar para dentro de você, aprender com você, colocar dentro de você emoções, situações, aprendizados que vão te ensinar a agir de uma maneira melhor. Pense, reflita e haja sempre da melhor maneira. Sempre transformando dificuldades, problemas, pressões em algo positivo e de valor para as nossas vidas. Pois, que tipo de animal nós temos que ser? Aquele que corre ou aquele que luta? Eu quero terminar esse vídeo dizendo que nenhum dos dois. Você tem que ser um animal que está no poema de Guimarães Rosa, que ele diz o seguinte, Todo animal satisfeito dorme, seja aquele que está sempre satisfeito com as coisas da vida e também aquele que não permite que nada venha roubar o seu sono. Desejo a você paz e prosperidade. Desejo a você paz e prosperidade.